Olá amigos do canal Questione, tudo bem? Espero que bem. Esse vídeo eu faço anualmente, já há muitos anos que eu gravo sempre no início de cada ano, um vídeo falando sobre o famoso relógio do juízo final, o relógio atômico, dos cientistas atômicos. Este relógio que é algo simbólico de quão perto a humanidade está de se destruir. Então os cientistas se reúnem e avaliam as questões de guerras, seus rumores, questões atômicas, agora envolvendo também as catástrofes climáticas, entre outras coisas mais. E aí eles colocam o relógio ali, quanto mais perto da meia-noite, mais perto a humanidade está da sua destruição e de causar isso. Então é esse o simbolismo colocado neste relógio. Bom, nós que acreditamos na Bíblia, nós conseguimos o quê? Só ler e perceber os sinais que estão aí. Então não precisa do relógio. Mas é algo bem simbólico de um aviso que é dado anualmente para todos nós sobre coisas vindouras. Meus amigos, lá no ano de 2019 para 2020, uma chave parece o quê? Que mudou. Algo mudou. Inclusive, é o tema de um vídeo que está lá no canal Geocristão, que eu fiz. Então, algo mudou. Você percebe. E as coisas estão acelerando cada vez mais. E hoje nós estamos, por exemplo, vendo governos avisando aos cidadãos, falando assim, olha, se prepare para enfrentar a Rússia. Nós vamos guerrear contra ele. Se eu fosse vocês, eu iria já treinar, participar de organizações. Está sendo dito isso. Então foi a Suécia que falou, foi a Alemanha e agora o Reino Unido. Então, é algo que não é mais uma teoria de conspiração, uma coisa de alguém que se diz, né? Dizem, ah, você é um sensacionalista por estar falando isso, etc. Não, eles estão falando abertamente. Quero mostrar aqui para vocês na tela e vamos entender tudo aqui, tá bom? Já dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Mas eu tenho um recadinho aqui de poucos segundos para você. É rápido. Preste atenção aqui. Como você já deve saber, não estou mais morando no Brasil. Hoje eu consegui conquistar a liberdade de viver viajando o mundo. Mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei como policial militar no Brasil. Eu me orgulho muito de ter servido o meu país. E também eu pude ver com meus próprios olhos como que é o sistema por dentro. Esse é um dos grandes motivos pelos quais todos os dias eu me dedico para trazer a verdade aqui para você. Mas não foi fácil. Enfrentei muitas perseguições e tive até o meu canal desmonetizado. O sistema que hoje controla o Brasil não quer ver você crescendo. E por saber disso, eu quero que, assim como eu, você não dependa desse sistema para ter sucesso na vida. Por isso eu quero que você tenha acesso à oportunidade que me permite viver essa liberdade que eu tenho hoje. Fazendo o que eu amo. Hoje com apenas duas horas por dia, eu consigo uma excelente renda através da internet. Que me permite fazer o que eu quero e ainda viajar pelo mundo sem preocupações. E para que você tenha acesso à mesma oportunidade que eu, o meu amigo Tiago Gomes preparou um treinamento gratuito. Ele vai estar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Se você quer que esse ano seja realmente o ano da sua vida, essa é a sua chance. Bom, recado dado. Gente, a mudança começa por você. Se você quer um ano diferente alcançar coisas diferentes, você tem que fazer o quê? Diferente do que você fez o ano passado. Primeiro link na descrição. Então veja, quantas coisas em um pequeno título. Já foram ditas aqui. Então nós temos inteligência artificial que está se mostrando um grande perigo para a humanidade. Eu vi uma matéria recentemente de que os cientistas falaram Olha, quando a inteligência artificial é programada para o mal, não tem como reverter. Eles estão dizendo isso. Então são vários alertas neste sentido. Corrida armamentista, tanto com inteligência artificial e fora dela. Nós estamos vendo as nações se movendo, correndo para fazer isso. Guerra em Gaza, tomando proporções que podem arrastar outras nações. Existe também a na Ucrânia. A ameaça de que a Rússia pode atacar outros países muito em breve. Então veja como está o cenário. A humanidade ainda se encontra num tempo de perigo sem precedentes. Essa é a conclusão dos cientistas por trás do relógio do juízo final. Um relógio simbólico que indica o quão perto o mundo está do fim. O relógio foi atualizado hoje e permaneceu em 90 segundos para meia-noite. O ponto teórico da aniquilação. Então olha só. O boletim dos cientistas atômicos, que decide onde colocar os ponteiros, disse que é o mais próximo da catástrofe global desde que começou em 1947, no final da Segunda Guerra Mundial. Então nós tivemos vários outros eventos. Tivemos a Guerra Fria, aquelas grandes ameaças. E o relógio nunca esteve tão perto da meia-noite quanto está agora. Então veja. Os pesquisadores disseram que as guerras na Ucrânia e em Gaza e os avanços na tecnologia artificial, que muitos comentaristas apelidaram de nova corrida armamentista nuclear. Bom. Rachel Bronson, presidente e CEO do boletim, disse Os pontos quentes de conflito em todo o mundo carregam uma ameaça de uma escalada nuclear. As alterações climáticas já estão a causar morte e destruição. E tecnologias disruptivas como a inteligência artificial e a investigação biológica Opa, esse aqui é um ponto importante, hein? Avançam mais rapidamente do que as suas salvaguardas. Ela acrescentou que manter o relógio simbólico inalterado em relação ao ano anterior não é uma indicação de que o mundo esteja estável. Muito pelo contrário. É urgente que os governos e as comunidades em todo o mundo ajam. E o boletim continua esperançoso, inspirado em ver gerações mais jovens liderando o ataque. O ataque no sentido de reverter isso. O relógio do juízo final foi fundado por cientistas norte-americanos e envolvido no projeto Manhattan, que levou as primeiras armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. E é uma contagem regressiva simbólica para representar o quão perto a humanidade está de completar a catástrofe global. Então, ele continua a 90 segundos, ele continua bem pertinho da meia-noite. É lógico, é algo que serve como um alerta, né? É um alerta para que a humanidade possa fazer diferente. Vai fazer? Obviamente que não, né, gente? Nós, como nós sabemos das profecias, sabemos do que a Bíblia diz, sabemos para onde caminha a humanidade, nós estamos vendo os políticos e dois grupos disputando o que vai restar desse mundo, que é a ordem que Putin e Xi Jinping desejam junto com seus aliados e a outra ordem que Joe Biden, seus controladores e seus aliados desejam, que é aquela que foi sempre teorizada, né? Então, eles estão disputando fatalmente, acredito eu, que vai ocorrer um conflito para que seja decidido quem é que vai reunir os despojos de guerra e liderar o mundo com que vai sobrar. Essa é a realidade, a continuar do jeito que está. Então, não estou sendo pessimista, mas realista e até baseado o quê? Nas próprias Escrituras, né? Por quê? Cada dia que nós abrimos as matérias, as notícias, nós estamos vendo declarações de pessoas de alto escalão, seja do exército, ministros, políticos, que são nesse sentido, ó. Preste atenção. Os britânicos serão convocados se entrarmos em uma guerra com a Rússia. Olha o que eles já estão falando. O chefe do exército dirá aos ministros que o número de tropas é tão baixo que ele precisaria encontrar mais pessoas se a guerra de Putin na Ucrânia aumentar e a mentalidade do público deve mudar, né? Tipo, para que eles estejam prontos, né? Tradução aqui. Bom, o que ele disse exatamente? O chefe do exército britânico deverá alertar os britânicos de que poderão ser convocados para lutar pelo rei, ó, se coloque no lugar de um britânico. Você lutaria por Ray Charles, né? Por Ray Charles, né? Quase Ray Charles. O Ray Charles? Ele merece sua luta? Estou perguntando. Lutar pelo rei e pelo país em caso de guerra com a Rússia porque os militares são poucos para lidarem sozinhos com o conflito. O general Patrick Sanders, chefe do Estado-Maior, sublinhará a necessidade de os ministros mobilizarem a nação no caso de um conflito mais amplo contra a Rússia durante a invasão na Ucrânia. O seu aviso surge quase dois anos depois de ter dito que a Grã-Bretanha estava a enfrentar o seu momento de 1937. Uma referência, ó, aos dois anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Então veja, o seu aviso surge quase dois anos depois. Gente, eu me lembro de ter dito, eu acredito que há dois anos atrás que nós estávamos vivendo, concordando que nós estávamos vivendo esse período, 37, 38, por aí. É o que eu acreditava, mais ou menos. Nós estamos vendo que um conflito, muitas vezes, não é da noite para o dia, ele vai sendo construído. Não vai tendo um acordo que chega até o seu destino. As nações entrando em verdadeiro conflito aberto. Nós estamos vendo o mundo já há alguns anos nesse sentido e a preparação. Então quem acompanha as movimentações, por exemplo, da OTAN, vê que eles estão se preparando para esse grande conflito com a Rússia que está chegando. Estão cercando, estão expandindo, colocando mais nações. Finlândia, Suécia, estão colocando nações. Estão querendo colocar outras mais. Estão adquirindo mais e mais armamentos, movimentando tropas. Este ano já estão fazendo um exercício militar o maior de sua história e com foco no enfrentamento à Rússia. Então é aberto o motivo pelo qual eles estão fazendo isso. Então se eles estão avisando, todos os movimentos dão intenção para isso. O que eu devo fazer? Devo desacreditar? Olha, eu estou vendo. Estou vendo as movimentações, estou vendo e ouvindo as declarações. Eu tenho que estar no mínimo. Se eu estiver numa região dessa, por exemplo, o mínimo está preparado para qualquer momento isso acontecer. É ou não é? Então o cidadão desses países tem que estar muito atento porque está chegando. E muitos mesmo com tudo isso de aviso serão pegos de surpresa. Muitos só vão acreditar quando as bombas começarem a cair. Por quê? Não existe uma busca por um acordo na atual conjuntura. Pode ser que mude. Se Trump voltar ao poder nos Estados Unidos, pode ser que mude. Tem uma mudança radical. Mas a continuar da forma que está nesta gestão, o destino é um só. O general Sir Patrick, que tem criticado abertamente a escassez de pessoal nas Forças Armadas, acredita que deveria haver uma mudança na mentalidade do público, que deveria estar disposto a defender o Reino Unido contra adversários estrangeiros. Mas embora o chefe do exército, que deixará o cargo dentro de seis meses, após supostamente ter se desentendido com o almirante Tony, o chefe geral das Forças Armadas, não seja a favor do recrutamento, os chefes da OTAN alertar as nações aliadas para estarem preparadas. Opa! Tomar todas e quaisquer medidas, ações necessárias para combater as forças de Vladimir Putin. Então, está mais perto do que nunca a continuar dessa forma. Não se ganhem, tem muitos aí que estão nas sombras coordenando as coisas que estão desejosos por um conflito dessa magnitude, que seria o reset global. E com isso, após uma nova ordem ao mundo. Gente, a Bíblia nos diz que nada é novo debaixo do sol. Ou seja, as coisas se repetem, as coisas são cíclicas, a história se repete. Nós estamos vendo a história se repetir. Nós estamos vendo um conflito global na boca de muitos, como até do próprio Papa Francisco e outros, já acontecendo, que falta chegar na sua fase desse enfrentamento direto entre as várias nações. E, após isso, é o que nós vamos ver o que vai sobrar desse mundão. Porque muitos estão dispostos, segundo eles, a usarem até mesmo armas nucleares. Então, cabe a nós o quê? Estarmos preparados da melhor forma possível para as coisas que virão mentalmente. Muitos perguntam, mas como? Principalmente mentalmente. porque nós sabemos que muitas dificuldades acontecerão nesse mundo ainda. Muito nos foi alertado de que disse, olha, certas coisas acontecerão, mas ainda não é o fim. Persevere, vá até o final para que você tenha a tua salvação. Então, tem muita coisa para acontecer, muitos enganos. E isso tudo está sendo conduzido de uma forma muito friamente calculada. É o que eu posso dizer para vocês. Está certo, gente? Bom, mas deixe a sua opinião, comente aí que é muito importante, dê o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e agora clica no primeiro link na descrição. A oportunidade de você, direto da tua casa, poder transformar a sua vida. Mas isso tudo exige dedicação. Primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.